Fala galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo de volta com o Fusca, mas dessa vez não vai ser carro vlog, nem motovlog, nem nada assim Bom galera, dessa vez aqui eu vou estar fazendo uma manutenção preventiva no Fusca, tá? Está parado aqui na garagem, no seu sono profundo Eu vou estar fazendo aqui uma manutenção, não vai ser no motor, vai ser ali dentro da parte do assoalho Ele está infiltrando água por dentro, não sei por onde entra a água dele, mas entra E não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas está tudo podre Está começando a podrejar Eu passei um primer uma vez, mas eu não dei o tratamento certo, não lixei certinho E ficou a serrur tudo por baixo Então agora eu vou tirar tudo aqui, fazer um serviço bem bacana mesmo Vou vir do outro lado aqui também Do outro lado aqui está bonito, não está entrando água aqui Se tiver também a gente ia dar um jeito agora Parece que tem um pouquinho aqui, a gente também dá um jeito Foda que eu estou sem aspirador de pó no momento, cara Aqui o aspirador de pó daqui de casa quebrou-se A gente está sem aspirador Bom, vamos lá Bom, primeiro o que eu vou fazer aqui Eu vou olhar debaixo de bateria Aquele correu atinta uma vez, porque Onde está aqui a bateria, aquele correu atinta uma vez Não sei se está dando para vocês verem certinho, tá? Eu vou tocar a câmera na cabeça, vai ficar bem melhor Aqui uma vez a bateria, uma ou outra que eu tinha Ela escorreu água, ela vazou água e saiu tudo aí no carro E danificou tudo Aí galera, esse é meu som para quem nunca viu Um bomber, bicho papão de 800 RMS O bicho é um tempo perfeitado Isso aqui bate forte, mano Fala para você, bicho fegaça Bom, vamos lá galera Deixa eu fazer tudo certinho aqui Tá faltando um bagulho de cintos Bom Aqui é simples o que eu vou fazer Eu vou ter que tirar essa parte do banco aqui, tá? Porque É, eu tenho que arrumar Eu tenho que tirar tudo isso aqui, cara Eu devia ter começado o serviço mais cedo Eu vim muito tarde Nossa, essa caixa de som minha aqui Ela é pesada pra caralho, galera Ai caralho Porque essa porra sozinha aqui é foda Só erguei um pouquinho Ah, o que é isso, mano? É o dudo do bagulho O dudo da caixa voou Erguei um pouquinho assim E tirar esse aqui Eu não sei se ele sai sem tirar o de cima, entendeu? Acho que sai sim Sai Sai É só tirar a pressão dele Bom, galera Tirar o banco de dentro do Fusca é uma coisa Ai caralho É um serviço foda Porque no Fusca não tem muito espaço Ai caralho E eu tô sozinho aqui, bicho Puta, rasgo minha blusa Nada não Se for fazer um serviço no Fusca Vai com uma blusa bem vagabunda Pra não ter perigo Esse banco aqui não é o original do meu carro, não tá, galera? Ele era o original de algum Fusca, mas não do meu Meu Fusca, quando eu comprei ele, ele tava com os bancos de celta Atrás também Aí tava ruim Aí eu arrumei esse banco aqui, ó De mola de um Fusca Hummm Caralho Já acaba com o seu Fusca aí Pô, que é a pior coisa aqui, ó Aqui tá meu somzinho, ó Mandei instalar, né? Eu não manjo nada de som, cara Esse módulo aqui, ó Ice 1200 Isso aqui eu não entendo nada, meu Parte de som, bicho Só cabaço pra... Bom Ah, eu vou ter que tirar a bateria aqui aqui embaixo Eu vou fazer o seguinte, ó Já é quase 4 horas da tarde 4, 5, 6 Eu devia ter feito isso aqui mais de manhã, né? Mas tá bom Eu vou tirar isso aqui, ó Dar uma lixadinha, pá Passar uma esponja Uma escova de aço aqui também E... Vou tirar a bateria, né? Do carro Tá óbvio Vamos ver o que dá pra ser feito aqui Vamos lá, galera Vamos parar de falar, né? Que eu tô falando demais aí Deixa ali Eu não sei se tá gravando ainda Porque a... Os vizinhos aqui é tudo louco, né? Não sei lá Eu vou fazer essa parte hoje Semana que vem, outro dia Eu faço a parte de lado do assoalho Que é o meu assoalho, né? O assoalho tá bom, tá? Ele não tá rasgado nem nada Mas eu tô fazendo isso aqui pra prevenir, né, cara? Como eu disse, é uma manutenção preventiva Se você deixar, vai durar ainda um monte Esse assoalho aqui enferrujado Esse aqui vai ficar, ixi Por bastante tempo aqui Vai rachando, né, cara? Daí começa a abrir buraco Aí já era Aí tem que começar a arremendar Aí, aí, aí Ah, baboseira da porra, né? Tirar sem medo, tá, galera? Que não Olha lá Se eu faz sim De boa isso aqui Não dá choque, não Eu vou achar que dava choque Mas não dá, galera Esse vídeo ele vai ser assim mais, tá? Mais paradão Mais pá Mas não tem que ser diferente aí, né? Não vai ser nada de carro Logo Porra, mas se a chave certa viesse, não, carai Chave treze Cadê a porra da treze Nossa Quando eu preciso da porra da treze Não tem que ficar lá dentro O capu, caída Vamos ver Onde tá a treze Eu usei a treze esses dias E agora eu enfino Por rebs Olha o que eu tenho Meus Dá uma bagunça Agora aqui, cara Porra, cadê minha chave, velho? Eu usei a treze Não sei pra onde esses dias Usei alguma fita aí, mano Eu não lembro, cara E sumiu agora E aí, caceta mesmo, hein? Tá aqui não, Joe? Aqui, mano Tava aqui, mano Sou burro, hein? Porra Eu mereço ser xingado, velho Sai, filho da puta Eu falo bastante palavrão, galera Nos meus vídeos É nóis Ai, caralho Marcota que eu não solto isso aqui, bicho É que esse fio aqui grandão, ó Ele tá tudo atrapalhando aqui, velho Nossa, isso aqui tá apertado pra caceta, hein, velho Agora é melhor Ai, filho da puta Sai Nunca vi um pó de bateria Dá tão trabalho assim, bicho Aê Aê Tirar a bateria esse aqui, galera Sim, por isso É mais difícil ser soltar esse pó Já era, Joe Aê, galera Tirar uma bateria É... Não soltou nenhum fio dela, nada Ai, caralho Depois a bateria do Fusca era diferente dos carros normais, né O positivo dela pra um lado e negativo pro outro Terminando aqui a saga É... Eu tirei o banco agora Acabou a bateria da câmera, da SJ4 1000, tá? Tirei o banco do passageiro agora Pra ficar melhor aqui pra mim se mexer dentro do Fusca Deixa eu dar um monte de papel E já comecei a dar uma lixada aqui, galera Depois eu vou passar as arcão, tá? Vou deixar tudo tininho na lata mesmo Passando a escova de aça e a espátula Sem nenhum produto mesmo Só na força mesmo Pra garantir um melhor serviço É... Aqui já tá aparecendo a lata Aqui, ó Deixa eu ter um pouco pra você ver Tá firme e forte a lata ainda Onde tiver, assim, pipocadinho Tipo aqui, ó Eu vou passar a espátula pra ver como tá debaixo Porque sempre que fica essas pipoquinhas assim É porque tem ferrugem debaixo Tá estourando o ferrugem Ó o cachorrinho Ó o pingo Então é isso aí, galera Vou continuar aqui a saga Agora não está preparado mesmo Aí com novidades aí eu vou voltando, beleza? Já está aqui umas 5 horas da tarde Bom, o preço total aqui está bem Peguei um pincelzinho aqui agora pra dar uma... Faxinado, né? Vou ver como é que tá aqui debaixo Só dar uma limpeza assim mesmo Bom, tinha bastante ferrugem, cara Isso eu confesso pra vocês Tinha em todos os cantos aqui Pontos de ferrugem, ó As casconas Essas casconas que é o problema, entendeu? Quando você vê uma bolha assim no seu assoalho Ou qualquer parte da pintura, né? Vê saindo bolha assim, alguma coisa Pode saber que tá podre por baixo, né? Então, se for na pintura assim, né? Tipo assim, se for uma bolinha aqui Você dá uma lixadinha pra... E dá um retoque É mais fácil, né? Mas como é que as bolhas eram... Nossa, era gigante as bolhas aqui, entendeu? Não era uma bolha, era um bolhão Então não tinha como você só dar uma... Lixadinha Você tinha que te enregaçar, meu irmão Aí é que vocês estão vendo Tudo já comidinho pelo ferrugem Ó Esse aqui a gente passa depois A gente vai... Passar um deslogor durante, né? Passar uns... Negocinho certinho A gente vai dar mais uma lixada ainda, né? Aí a gente vem depois agora com o Ferrox, né? Produto muito bom aí, cara Recomendo, uso e recomendo Tô fazendo marca da propaganda nem nada, né? Não tô fazendo propaganda nem nada da marca Mas... O bagulho é bom mesmo Essas ferrugem aqui vai tudo embora, cara Ó Vou juntar tudo aqui, sei que nem o canto, cara Pra mim ver como é que tá meu serviço, né? Eu já vi que eu vou ter que fazer isso em... Praticamente toda a sua área interna do carro, né? A pior mesmo tá ali no meio... No nosso área do motorista, né? Ali o negócio tá bravo pra caralho Tá... Ali é onde mais infiltra água, então Cês já viram Mas por que cê fizer isso aqui, cara? É um serviço chato Se tiver uma esmerilhadeira, uma ferramenta assim É mais fácil, né? Eu tô tudo manual mesmo, cara Eu tô na espátula e na lixa, entendeu? Então pra mim é foda Mas se tiver uma esmerilhadeira, um strip de disco Algo assim, cara Vixe Vai salvar a sua vida pra caralho Vamos ver como é que tá a situação aqui, galera Aqui, como eu disse pra vocês Alguns pontos de ferrugem Todos vão ser combatidos com ferrox A hora que passar ferrox Isso aqui vai ficar tudo preto, ó Mas isso aqui já tá na lata mesmo, só que tá cheio de ferrugem, cê viu? Ali no canto também, ó Aqui onde vai supor que a bateria tá um pouco de ferrugem também e tal Aqui, ó Aqui a gente já deixou na lata, né? Aqui é só a gente passar mais uma lixa, pá Depois passar o ferrox Eu não vou passar primer nem nada, né? Bem, se eu tivesse de condição e conhecimento aí e tal, né? Os equipamentos certos Eu passaria um primer epóxi, né? Que aí o bicho ficaria foda pra caramba Eu protegeria pra caceta Mas eu não tenho agora money num dinheiro, né? Tô fazendo um trabalho aqui barato, né? Então eu só vou passar mesmo os arcão, entendeu? Eu vou deixar tudo na lata, passar o ferrox Lixar depois de novo e passar o ferrox Vai ficar bom por um bom tempo É isso aí, galera Em breve volto mais atualizações pra vocês